E aí galerinha do YouTube, estamos começando mais um programa aqui e hoje eu quero repassar para vocês a informação que acabei de descobrir. Vamos ativar uma função bem bacana no seu celular caso você tenha ele roubado. Você pode localizar ele também através de uma pequena função, não é aplicativo. Você vai habilitar essa função no seu celular e através da internet você vai conseguir localizá-lo e até bloqueá-lo caso ele seja roubado e nem eu, nem o cara que roubou, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do aparelho para mostrar essa magia para você. Já aqui na tela do celular, você vai acessar o menu do seu celular. Cada tipo de dispositivo pode ser diferente, viu? Você vai procurar as configurações. No caso o meu está aqui. Esse modo das configurações que varia de celular para celular. Samsung, Motorola, varia a Launch. E aqui você vai procurar a área de segurança do seu celular, que está aqui. Segurança. Aqui em segurança você vai procurar por administradores do dispositivo. E aqui em cima, dependendo se você tiver algum outro administrador, vai aparecer aqui, senão vai estar só ele aqui em cima. O encontro e meu dispositivo. Por padrão, ele vem desmarcado. Você marca ele. Se estiver desmarcado, você marca. Se já estiver marcado, deixe marcado aqui a caixinha. Encontro e meu dispositivo. Ele tem essas funções aqui. Apagar todos os dados, alterar o bloqueio da tela, bloquear a tela. E aqui também é bom você ativar também a localização, o GPS do seu celular. Clica e segura. E é bom também, vai gastar mais bateria, mas você ativa a alta precisão. Vai ser mais fácil localizar. Vai ser uma localização mais precisa. Ativa a alta precisão. O celular está ok. Agora vamos para a tela do computador. Você acessa o seu navegador, caso estamos usando o Google Chrome. E aqui na pesquisa você digita encontrar meu dispositivo. Encontrar meu dispositivo. E você vai clicar nessa primeira opção aqui. Aqui, na tela que aparecer, você vai colocar o seu e-mail. O meu já está logado em algumas contas Google. Mas aqui em cima você vai colocar o seu e-mail. O e-mail que você cadastrou na conta do celular para fazer a atualização do seu celular e tal. O e-mail de lá. E a senha também que você usa lá na sua conta Google. Aguarda iniciar. Pronto. Depois de fazer o login e você ativou a alta precisão, vai dar a sua localização. O mapa. Nesse caso aqui da gente está bem preciso. Está bem preciso mesmo. Se você tiver outros dispositivos logados, vai aparecer aqui vários dispositivos já cadastrados na conta Google. O meu no caso aqui é esse Zenfone. E você tem essas três opções aqui. Reproduzir som, bloquear e apagar. Que é apagar todo o conteúdo do dispositivo. Deixar. Então aqui reproduzir som, o celular está aqui do lado. Vou deixar o celular aqui do lado aqui para você ver. Reproduzir som, caso você perdeu ele na sua casa, esqueceu em algum lugar, você vai fazer ele tocar para você encontrá-lo. Se alguém tiver encontrado também, vai chamar a atenção. Vamos lá. Reproduzir som. Papazinho, o celular está tocando. Atende logo, papazinho, como eu vou ir lá passar a minha mulher. Parar de tocar. Voltar. Aí você pode encontrar ele. E também pela localização. Você vai saber. Se tiver sido roubado, você vai mandar a polícia lá. E aqui bloquear, caso também esteja na mão de alguém que você não deseja. Bloquear aqui. Vamos lá. Bloquear. Nessa tela, você pode digitar uma mensagem que vai aparecer na tela da pessoa. E o celular vai bloquear e vai ficar indisponível de fazer ligação de entrar. Vai aparecer só a mensagem e um número que você pode colocar para a pessoa fazer ligar. Para poder ligar para o proprietário. Para você comunicar. Olha, achei teu celular. Você coloca uma mensagem aqui, por exemplo. Oi. Me ligue se encontrar. E um número de telefone que ele possa fazer a ligação. Botar um número fictício aqui. E quando você clicar aqui em bloquear, ele já vai bloquear o celular. O celular está bloqueado. Você já pode acompanhar aqui. O celular está bloqueado. Ele não faz mais nada. Não tem acesso. Só pode ligar. Oi. Me ligue se encontrar. A mensagem que eu digitei lá. Ele só pode ligar. No caso aqui, está ligando para o número fictício. Que eu coloquei. E eu até caí na pegadinha que eu bloqueei. E eu fiquei perdido. E agora? Não desbloqueia mais. Não desbloqueia mais. Você vai colocar a sua senha. A sua marcazinha para poder fazer o desbloqueio do seu celular e voltar a usar ele. Depois que você encontrar ele, se você recuperar ele da pessoa que lhe roubou, que encontrou o seu celular. Só fazer chamada. Agora aqui você pode desbloquear eu colocando a sua senha. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado. Curte, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.